E tivemos mais um grande confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, várias interações diferentes ao longo da partida, tentativa de mudanças dos dois lados, que produziram vários cenários interessantíssimos para a gente analisar aqui. Começando pela escalação das duas equipes, esse é o cenário de organização ofensiva do Dortmund, Dortmund com a posse de bola, o Real Madrid se defendia então nesse 4-1-4-1. Na escalação do Real, Lucas Vazquez na direita, Militão e Rüdiger, Mendy na esquerda, Valverde fazendo ali o volante entre as linhas, Rodrigo na direita, Bellingham ali pelo meio pela direita, Modric pelo meio pela esquerda e Vinícius Júnior na esquerda, Mbappé de centroavante. E o Dortmund foi com a dupla de zaga, o Sully e o shoulderback, Benzebain defendia como lateral esquerdo, mas na hora de atacar ele virava aqui praticamente um volante junto com o Meta e com o Sabitzer. O Ryerson, que era o lateral direito, ele defendia aqui compondo a linha defensiva, mas na hora de atacar virava praticamente um ponta, ficava sempre tentando buscar espaço aqui nas costas do Vinícius Júnior. E o time usava essa organização mais tradicional aqui com o Malen e o Bram, tentando ali buscar aquele espaço entre as linhas, o Girassi mais centralizado aqui entre os zagueiros do Real Madrid e o Guitens bem aberto aqui pela esquerda. A grande questão é que o Dortmund começou a encontrar uma facilidade muito grande de conectar esse passe entre as linhas, explorando essa sobrecarga que acabava acontecendo aqui com o Valverde, porque ele acabava ficando sempre na dúvida ali entre fazer a marcação aqui do Bram e também fazer a marcação do Malen, dependendo ali, claro, de onde o lado da jogada estava acontecendo. Então, quando ele estava fazendo a marcação de um desses meio campistas, um dos zagueiros era sempre obrigado aqui a sair para caçar. Então, a linha defensiva acabava sempre ficando um pouco mais desalinhada, mas sempre dava tempo desse passe conectar antes da marcação encaixar, antes da troca acontecer. E esse lance tem várias coisas interessantes para você notar, além da passividade do Real Madrid. Olha o Valverde fazendo a marcação do Bram. A jogada vai para a direita, o Valverde já vai se deslocando para lá também e agora o Bram está livre. Então, essa foi uma condição que acabou se repetindo com mais frequência ao longo desse primeiro tempo. Quando o Dortmund, então, trazia essa bola para a esquerda e depois fazia menção de inverter lá para a direita, o Valverde já automaticamente ia abandonando o Bram, que já vinha vindo mais para o meio. E uma outra coisa, perceba que quando o Girassi fizer essa movimentação aqui de apoio, recuando um pouco mais, um dos zagueiros sempre sai para caçar ele. A linha defensiva vai ficar um pouco mais torta. Vou dar play aqui no lance. Olha lá como o Bram já vai se mandando aqui nas costas do Valverde e o Militão sai para caçar o Girassi. Você tem aqui tanto o Gittens quanto o Bram para fazer essa diagonal aqui e sair livre na cara do Courtois. A questão é que o Dortmund acabava errando muito a execução da jogada. Olha como o lançamento sai muito esticado, muito aberto também e fica tranquilo ali para o Courtois neutralizar a jogada. E o mesmo acontecia quando a jogada vinha da direita para a esquerda. Nesse lance aqui, o Valverde estava mais marcando ali o Mahlen. Agora, perceba que quando o Dortmund recua e vai fazer menção de inverter essa bola lá para a esquerda, o Valverde já vai abandonando a marcação do Mahlen e ele já vai vindo aqui mais para dentro. Agora, a questão é a seguinte, por conta desse primeiro combate aqui com o Rodrigo, Bellingham, Modric e Vinícius Júnior estarem sempre ali mais focados em tentar cobrir a bola, o Valverde acabava sempre sobrecarregado ali com o Bram e com o Mahlen. Até algum dos zagueiros tentar sair para caçar, mas essa cobertura acabou não funcionando tão bem assim no primeiro tempo. Olha só como o Bram aqui, ele vai esperar o momento certo de se projetar justamente nesse espaço vazio. Olha lá, já acelerou. Só que o Dortmund de novo vai falhar na execução. Sai o passe, mas o Mahlen tenta fazer o domínio ali e ele mesmo acaba atirando ali, interrompendo a trajetória da bola. Uma olhada aqui no ataque posicional do Dortmund. Vou pegar o gráfico aqui para você dar uma olhada, olha só. Ataque posicional do Dortmund, todas as tentativas de ataque. Esse momento aqui, vou até fazer um zoom aqui na linha do tempo. Esse foi o melhor momento em termos de posse de bola do Dortmund. O Dortmund ficou bastante ali no campo de ataque do Real Madrid, mas perceba a eficiência. A eficiência é bem baixa nesse momento aqui, nesse intervalo. Essas bolinhas azuis aqui são as tentativas de ataque, ou pelo menos as posses de bola, que o time acabou perdendo sem nem tentar nenhuma jogada. Ficava tocando mais de lado ali e acabava perdendo a posse de bola, errando algum passe, tentando alguma inversão e mandando direto para fora. E as bolinhas amarelas aqui são as tentativas de jogadas. Perceba que teve várias tentativas de infiltração aqui. As quatro tentativas que tiveram nesse período foram tentativas de infiltração. E principalmente tentando explorar essa sobrecarga, esse momento de desencaixe de marcação que o time conseguia criar ali no espaço entre as linhas. E adivinha como saiu o gol do Dortmund? Vou até clicar aqui para você ver, para a gente pegar o lance aqui do gol do Dortmund. Posso de bola aqui pela esquerda, dá uma olhada no meio da área lá, o que está acontecendo. Precisamente, olha só, o Bram, Valverde e Malen. Ninguém está marcando ninguém, né? O que permitiu o início da jogada? O que permitiu o Dortmund conseguir invadir a área do Real Madrid com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de consciência? Justamente o posicionamento inicial da jogada. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. O posicionamento, como a disposição das duas equipes está no início da jogada, ela é determinante para o desdobramento da jogada. Depois dali, o trem já saiu, não tem muito o que fazer, não tem como parar. E dessa vez o Dortmund vai conseguir meio que ir aos trancos e barrancos ali, uma boa execução. A primeira do jogo já rendeu o primeiro gol. Então o Benzebaini, ele consegue achar o Malen, conecta o primeiro passe, ele deixa com o Bram. O Bram trombo ali, consegue ganhar do Lucas Vazquez. E o Girassi faz uma bela jogada, espera o momento certo, solta no Malen, deixa ele na cara do Courtois. Ele não perdoa 1x0 o Dortmund. Mas perceba que foi por conta de um encaixe de marcação que já estava meio que anunciando ali a tragédia. E como você pode perceber aqui pelo gráfico, logo na sequência o Dortmund conseguiu fazer o seu segundo gol em um contra-ataque. Olha só, o Lucas Vazquez vai lá no fundo, tenta fazer um cruzamento para trás e esse cruzamento acaba sendo interceptado. Então, atenção a esse detalhe, o Lucas Vazquez começa essa jogada de transição defensiva, correr para trás, fora do campo praticamente. Ele vai atravessar o campo inteiro depois. Só que o Real Madrid não vai conseguir fazer o perde-pressiona e os jogadores do Dortmund aqui de dentro da área já vão sair em contra-ataque. Em especial o Ryerson e o Sabitzer. O Bram vai saindo aqui pela esquerda, o Real Madrid vai tentar o perde-pressiona com o Bellingham. Quando o Bram toca para trás, o Bellingham avança para pressionar o portador da bola. E agora o Valverde e o Rodrigo acabam pressionando aqui o Mecha. Dois jogadores aqui pressionando o Mecha e o Bram acaba ficando livre. E é aquele famoso pecado capital na hora de fazer a marcação pressão ou perde-pressiona que é sempre bom reforçar. Não pode pressionar o portador da bola se você tiver a linha de passe disponível nas suas costas. É o que acontece aqui. O Bram recebe e ele vai fazer a inversão. Olha lá o Sabitzer e o Ryerson completamente livre. Quando sai a inversão, o Vinícius Júnior agora percebe aqui que ele tem que recompor. Ele sai correndo ali, mas já é tarde demais. O Ryerson já vai ganhar dele na corrida. Vai abrir essa bola lá na direita e como manda o manual. O cruzamento nas costas da defesa. Agora atenção aqui é o Lucas Vazquez. Como ele até percebe aqui a movimentação do Guitens. Ele vê o Guitens, ele vai tentar acelerar, mas vai faltar pulmão para o Lucas Vazquez. Não pega o Guitens na corrida. 2x0 Dortmund. E aí no lance seguinte o Real Madrid de fato acordou para o jogo. Começou a pressionar com mais intensidade. E o termômetro dessa pressão foi justamente esse cara aqui. Um tal de Vinícius Júnior. Olha só o que ele vai fazer. Pressiona o Ryerson, não desiste, toma o drible. Não desiste, continua pressionando. Até que ele consegue encurralar o Ryerson ali e consegue recuperar a poste de bola para o Real. Vibra ali. Já dá aquela acordada na torcida. Já mostra essa mudança de postura do Real. No finalzinho aí do primeiro tempo. Depois do 2x0. Ainda no final do primeiro tempo o Real Madrid conseguiu duas chances claras de gol. Uma delas com o Vinícius Júnior recebendo aqui aberto pela esquerda. Ele vai trazer para a perna direita recuando, cortando aqui para a perna boa. E o Bellingham fazendo aquela movimentação que ele mais gosta de atacar as costas da linha defensiva e finalizar na cara do goleiro. E se você viu aquela análise que eu havia feito aqui sobre o início de temporada do Real Madrid. Você vai lembrar que essa é uma jogada daquelas movimentações que se complementam. Olha lá. Bela bola do Vinícius Júnior. Bellingham cabeceia na cara do goleiro, mas acaba desperdiçando essa grande chance. E logo na sequência, outra jogada de profundidade. Outro lançamento nas costas da defesa. É o Rodrigo agora que vai sair ali e recebe o lançamento do Rudiger. Ele mata no peito de canhota, mandando travessão. E olha o rebote. Bellingham de novo no travessão. Essa bola pinga praticamente na linha, mas não entra. Só reforçando aqui um pouco de como o Real Madrid se organizava para atacar nessa partida. O time abria com três zagueiros. Na verdade, o Mendy fazia esse papel do zagueiro esquerdo aqui. Rudiger mais centralizado e o Militão lá pela direita. E o Valverde e o Modric ficavam ali um pouco mais recuados, né? Claro que tinha muita mobilidade aqui, mas essa era a estrutura geral que a gente via com mais frequência. Ponto importante aqui. Posicionamento do Mendy. Ele ficou o tempo inteiro mais recuado, tanto no primeiro tempo quanto no comecinho do segundo tempo. Como as coisas são curiosas no futebol. No minuto 51, o Mendy tinha um lateral aqui para cobrar. Então, ele avança, cobra o lateral e ele vai fazer o seu primeiro ataque. Praticamente, é a primeira vez que ele vai passar. Olha só o que vai acontecer. Ele cobra o lateral aqui para o Rudiger. O Rudiger domina. O Mendy está bem aberto aqui pela esquerda. O Vinicius Junior está sendo marcado aqui pelo Harrison. Mendy vai escapando aqui da marcação do Malen. E essa jogada foi muito boa para o Real Madrid. Olha lá, se mandou livre. O Harrison até chegar, já deu tempo do Mendy dominar, fazer o cruzamento. E o Real Madrid quase diminui. Lucas Vazquez finaliza ali e consegue ganhar o escanteio. Agora, o ponto aqui é o seguinte. Por conta desse lateral, o Mendy estava mais no ataque ali. Ele atacou o espaço, fez esse bom cruzamento. No lance seguinte, olha ele aqui se mandando para o ataque. Então, o Ancelotti acabou gostando ali da ideia e liberou o Mendy para atacar. Isso foi determinante para o jogo, porque o Harrison acabou ficando em uma situação ali de 2 contra 1. E para cima dele, Mendy e Vinicius Junior. Vou dar play aqui no lance. Olha só como o Malen fica bem fechado aqui. Ele nem está dando conta do Mendy. E o Harrison fica em situação de 2 contra 1. Por isso que quando a bola chega no Vinicius Junior, o Harrison agora não vai avançar ali para tentar tirar o espaço. Ele vai o quê? Se projetar para trás para proteger aqui uma ultrapassagem do Mendy. E essa mudança então foi fundamental para que o Vinicius Junior começasse a encontrar mais espaço no jogo. Olha aí aquela trivela nas costas da defesa, buscando a diagonal do Mbappé. Mais uma daquelas movimentações que se combinam, que se complementam, caso você tenha visto a outra análise aqui que eu fiz do ataque do Real Madrid. Outro ponto determinante também foi a mudança no Dortmund. Entrou o Anton no lugar do Guitens, mas também mudou o desenho defensivo do time. A alteração aconteceu mais ou menos ali no minuto 55. Esse aqui é um lance do minuto 57. Olha só, agora o time se defendendo no 5, 2, 3. Basicamente então o time tirou um jogador ali do primeiro combate e colocou um jogador a mais ali na linha defensiva. Passou a defender com linha de 5. Agora tem outro gráfico que é bem interessante, que é o de saída de bola do Dortmund. Olha a mudança de postura do Real Madrid fazendo a marcação pressão. Principalmente ali depois que tomou o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, olha como a pressão já melhorou bastante. O Real Madrid matou a saída de bola do Dortmund aqui até conseguir o seu empate. E não teve nenhuma mudança de execução. Foi simplesmente o time acordou mesmo, começou a marcar com mais vontade, mais intensidade, mais pegada de marcação. Matou a saída de bola do Dortmund. E paralelo a isso, o Dortmund também, vencendo por 2x0, passou a assumir muito menos riscos na sua saída de bola. Então, qualquer pressãozinha mais encaixada, o time já rifava a bola, colocava o Girassi para brigá-la com os zagueiros do Real. Isso acabou não funcionando também para o Dortmund, mas funcionou muito bem para o Real Madrid, que começou a ter muito mais volume de jogo. Atacava, conseguia fazer o perde-pressiona, ganhava bolas paradas. E foi justamente em um escanteio que o time conseguiu descontar e fazer o 2x1. A bola sobra lá para o Mbappé do outro lado do escanteio, ele faz o cruzamento para a área e o Rudiger desconta, coloca o Real Madrid de volta na partida, 59 minutos. Agora, a mudança no desenho defensivo acabou sendo determinante, porque tendo um jogador a mais dentro da área, você tem um jogador a menos no primeiro combate e acaba dando mais liberdade na origem da jogada. E você vai perceber que isso foi determinante em vários lances. Inclusive, nesse gol aqui do primeiro gol de empate, olha só, o Madrid recebe, ninguém marca ele, ele carrega, espera o momento certo, tenta a infiltração. O time do Dortmund tenta fazer uma linha de impedimento ali, que não funciona, ela sobra para o Vinícius Júnior, que começa a brilhar, empata o jogo, minuto 61. O Dortmund continua no 5-2-3, o Real Madrid começou a tentar sobrecarregar o lado do campo. Além do Vinícius Júnior, o Rodrigo começou a encostar por aqui, o Mendy começou a atacar em todos os lances praticamente, mas o Real Madrid acabava ficando dividido em dois blocos. Então, aproveitava essa origem da jogada, olha só, cinco jogadores aqui com bastante liberdade e mais quatro, cinco jogadores espetados no bloco com aproximação, para justamente tentar essas infiltrações. E aí aconteceu mais uma mudança no Dortmund, que acabou de novo beneficiando o Real Madrid. O Nuri Sahin tirou o Ryerson e colocou o Kahn para jogar de ala direita, para marcar o Vinícius Júnior. E logo depois que o Kahn entrou, olha só, eu vou pulando aqui alguns pedaços, para você ver que exatamente logo depois que ele entrou, já vai ter aí o cartão de visitas, né? O Real Madrid tentou bastante essa saída de bola longa, já colocando o Vinícius Júnior aqui para brigar com alguém. Olha como o Kahn já fica um pouco mais torto ali, fica um pouco mais perdidão ali jogando pela direita. Lançamento para o Vinícius Júnior, ele corre, olha ali por cima do ombro, pela esquerda, né? Vai tentar proteger o fundo, mas olha só a movimentação que o Vinícius Júnior fez. Direto para dentro, vai sair na cara do gol. Nesse lance aqui, o Vinícius Júnior acaba errando ali o domínio, mas já seria ali o cartão de visitas para o Kahn no seu primeiro lance. Mas não tem problema, porque três minutos depois, aí sim teve o cartão de visitas. Olha só, o Mendy vai deixar aqui com o Vinícius Júnior, caneta para cima do Kahn, e aí o Kahn já vai abrir os braços ali. O que ele está pedindo? De quem ele está reclamando, na verdade? Por que ele avançou para dar o bote? Porque parte do sistema de marcação era justamente esse, ter uma linha com cinco defensores, para que um dos defensores, um dos zagueiros, estivesse aqui na cobertura para tentar dobrar a marcação, caso o Vinícius Júnior partisse para o drible. Uma coisa é a marcação que o Dortmund estava fazendo quando o Ryerson estava em campo e o time estava defendendo com uma linha de quatro. O Ryerson, então, estava mais temporizando, não avançava para morder, não avançava para dar o bote, justamente para evitar de tomar esse tipo de drible. Agora, à medida que você tem uma linha defensiva com cinco jogadores, o Ala, que vem do banco com a instrução de pegar e de morder, ele espera que alguém vá fazer a cobertura, porque não é fácil parar o Vinícius Júnior ali no um contra um. Mas essa cobertura de marcação acabou não funcionando, nem do Sabitzer e nem do Sully, que estava fazendo aqui o papel de zagueiro direito. E com isso, o Vinícius Júnior passou a encontrar ainda mais espaço ali partindo para cima do Kahn. Mas talvez o grande problema mesmo do Dortmund tenha sido a mudança do desenho defensivo, muita liberdade na origem da jogada. Isso porque, à medida que o time foi ficando encurralado, foi vendo sua vantagem simplesmente desaparecer, o time muitas vezes fazia uma linha até com seis jogadores. Nesse lance aqui, você pode perceber isso, o Bram está bem recuado aqui. Esse lance aqui é mais longo, eu não vou poder passar ele aqui inteiro, mas o time ficou praticamente ali uns 20 segundos com uma linha de seis, né? O Bram ficou bem ali como um terceiro lateral esquerdo. Então, acabavam ficando sempre aqui quatro jogadores, mas mesmo assim, jogadores ficavam mais aquados, não saíam para morder. Muita liberdade na origem da jogada. E o Real Madrid soube se beneficiar disso, olha só. Vai chegar aqui no Camavinga, bastante espaço, ele espera o momento certo, faz a enfiada de bola para o Mbappé, que invade a área, corta o zagueirão, bate de canhota e quase vira o jogo para o Real. Olha aí de novo o Dortmund, praticamente com uma linha de seis, apenas três aqui no primeiro combate, e o Lucas Vazquez com bastante liberdade. E esse lance aqui é o gol da virada. O Lucas Vazquez tabela ali com o Bram. O Bram tenta cortar, devolve para o Lucas Vazquez, deixa ele na cara do gol. Na cara do gol não, né? Tinha ali cobertura de marcação, mas mesmo assim, ele fuzilou cruzado ali e virou o jogo para o Real Madrid 3x2 nesse momento. O mais fato é que o desenho defensivo do Dortmund foi extremamente ineficiente para parar o Real Madrid. Logo depois de fazer o 3x2, a Antelote colocou Chouameni em campo e mudou o desenho defensivo do Real Madrid. Como você pode perceber por esse lance aqui, o Real Madrid também passou a defender no 5-2-3. Dessa vez, diferente contra o Celta. O Celta eu até coloquei nas redes sociais ali, a organização defensiva do Real Madrid. O Chouameni fazia o papel ali de zagueiro central. Nesse jogo, aqui não. O Militão acabou fazendo o papel de zagueiro central. Ele que tá aqui. Aqui ficou o Rudiger de zagueiro esquerdo, o Mendy de lateral esquerdo mesmo. Zagueiro direito ficou o Lucas Vazquez. E o Valverde foi fechar lá o lado direito, função que ele faz bastante ali com o Antelote. Camavinga e Chouameni aqui pelo meio. Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham. E de novo, o Real Madrid adotou uma postura um pouco mais reativa, justamente de olho no contra-ataque. O que acabou dando muito certo. Isso porque o time tinha Vinícius Júnior inspirado, mas o Dortmund tinha Henri Kahn, que tava inspirado negativamente, né? Ele acaba perdendo aqui um ataque e vai armar o contra-ataque pro Real Madrid. O Bellingham dá um bom carrinho, ele consegue parar o Kahn. E agora covardia, né? Vinícius Júnior escapando aqui do Kahn, com o campo aberto pra ele correr. E escapando do Sully também, né? Os jogadores ali que não tem condições nenhuma de ganhar na corrida do Vinícius Júnior. Mas mesmo assim, é uma jogada difícil. Ele traz pra dentro, aí fuzila de perna direita, faz esse golaço. 4x2 real nesse momento. E no apagar dos holofotes, ainda deu tempo demais num contra-ataque pro Real Madrid. Olha lá, o Vinícius Júnior vai escapar de três jogadores. Vai escapar de um, escapar do segundo, vai escapar do terceiro agora e faz esse golaço. 5x2 pra coroar essa excelente exibição do brasileiro e que vem atuações assim também pela seleção brasileira. E pra você que quer dominar tática, dominar estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, conseguir perceber facilmente onde estão as brechas de qualquer sistema de marcação, saber quais são as melhores jogadas, pra explorar cada tipo de espaço, a gente preparou um portal pra você estudar tática, futebolcursos.com. Lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, todo organizado, com uma didática muito mais aprofundada. Tenho certeza que o seu esforço de estudo vai render muito mais com o nosso material. O link pra você conhecer tá aqui na descrição e eu espero você lá pra gente estudar futebol de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vamos continuar de olho na Champions League e com certeza os próximos grandes confrontos eu trago aqui a análise pra vocês aqui no canal. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.